Mas eu prefiro contar-te pessoalmente. Sim, está tudo bem, não te preocupes. Eu também estou cheia de saudades tuas. Beijos. Ui, que carinha de felicidade. Estou, não estou? Completamente. Há muito tempo que não te vi é assim. Feliz. E tu como é que estás? Já resolveste o teu problema de dinheiro? Este mês passado. Mas eu acho que vou ter que voltar a tocar na rua. Qual é? Sim, se ele quiser pode vir. Eu só sei que quero continuar a ter controle sobre a minha vida. Ai, não sabes até o mesmo. Mas afinal queres outro psicólogo ou não, filho? Oh, vai, eu quero. Mas tu agora vees-me com essas cenas dos horários. Eu não, obviamente não te posso dar uma resposta já. Não, eu estou, mas é a ver que primeiro está o namorico e depois é que vêm as consultas em segundo plano. Mal, mal. Oh, não é nada disso. Ou se calhar é um bocadinho pronto. Seu malandro. Eu também estou para aqui a fazer uma data de confusão. Vamos lá, Bia. Eu vou procurar um psicólogo novo, certo? E vou-lhe perguntar se ele tem livro os mesmos horários que tu tinhas com o outro. É isto, não é, filho? Nem mais. Certo. Oh, avó, estou bem, não estou? Ah, dá-lhe. Ih! Ah, dá-lhe. Ah, dá-lhe. Ah! Ai, meu Deus. Ah, peraí. Eu nem queria acreditar. Mas a tão menos discutiu muito contigo. Muito mesmo. Mas vá lá para conseguir convencê-la. Acaba rir de ter-se consagrante. Não, mas deixe estar que eu vou tratar disso. Vais tratar disso como? Sim, sim. Vou ter uma conversinha com ela. Vais ver que ela desaparou hoje num instante. Oh, João Pedro, eu não quero que te metas nisto. Já me bastam os confusões de sentido com ela, não te quero arranjar mais problemas. Bem, mas se me pedias com jeitinho, eu nem sou bruto, nem nada. Hum, engraçadinho. Mas deixe estar. Eu vou tratar disto sozinha. Hum, ah, grande mulher do norte. Hum, podes querer. Aquele veneno de minuto vai ver que a brincadeira acabou. Bom, se da última vez houve puxões de cabelo, o que é que vai haver agora? Luta na lama? Ai, isso é que brinca!